Muito bem, a partir de agora começando um novo encontro no ar o programa Mulheres com você aqui na imagem da cidade. Eu sou Denise Bichelin e sejam todos muito bem-vindos para mais um Momento Juntinhos aqui na nossa TV Galega. Já apresentando a minha primeira convidada, o assunto em pauta, cuidando da saúde, falando também sobre um assunto que ainda para muitas pessoas parece ser um tabu, assusta na roda de conversas, mas é necessário falar sobre doação de órgãos. Inclusive, setembro é um mês que evidencia uma campanha importantíssima que será colocada em evidência também a partir de agora nessa conversa aqui na TV Galega. A minha convidada então, a doutora Maíra Silva de Godói, que é chefe da equipe de transplante hepático do Hospital Santa Isabel. Doutora Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema tão importante que é a doação de órgãos. É verdade. Doação de órgãos, um tema importante e necessário aproveitar esse mês de setembro, mas claro, junto com o mês de setembro, levar essa discussão, essa conversa para todos os meses do ano, doutora. E mais do que isso, deixar esse assunto entrar na roda de conversas no seio familiar, né? Exatamente. É sempre importante ter uma data, um mês, porque as campanhas intensificam, as pessoas começam a falar mais sobre isso, é um motivo para todos nós pensarmos no assunto. Mas a gente tem que passar, sim, o resto do ano pensando e levar isso para a nossa roda familiar, para a nossa roda de amigos, porque no final das contas, o que importa no final é a palavra da família. São eles que vão decidir, no momento da nossa morte, da morte de um ente querido, se nós vamos doar os nossos órgãos ou não. Então, por mais que a gente queira deixar registrado, que a gente queira deixar em vida isso, que seja registrado em cartório, não vale. O que vale é a palavra do nosso familiar no momento da doação. Importante colocar esse ponto, doutora, porque justamente no passado, muito se falava sobre essa decisão, né? Deixar por escrito e, ao mesmo tempo, até, de repente, num documento de identidade, ser ou não ser doador de órgãos, autorizar ou não. Mas tudo isso cai por terra se a família disser não, se a família não concordar com essa possibilidade, se assim for colocado pelos médicos. Isso. A gente teve, né, durante um tempo, esse registro, né, sou doador na carteira de identidade. Hoje a gente vê muito nas redes sociais as pessoas colocando, sou doador de órgãos. Mas se você não explicar pra família qual é o motivo que você é, por que você quer ser, né, e o que te motiva isso, talvez numa decisão na hora da dor, na hora da morte, essa pessoa diga que não. Porque talvez ela não tenha entendido os seus motivos e talvez não leve adiante a sua vontade por medo, insegurança, às vezes por algum motivo religioso, eventualmente pais e filhos, por exemplo, não são da mesma religião ou familiares. Então são coisas que têm que ficar explicadas, conversar mesmo sobre isso, pra que depois, num momento difícil, eles tomem a decisão da forma mais segura possível. E quando essa decisão, por exemplo, passa pela desinformação? Muitas vezes não se sabe ao certo como isso acontece, quando que isso pode acontecer, doutora? Vamos aproveitar esse momento aqui, essa nossa entrevista na TV Galega, pra justamente trazer essas informações precisas e verdadeiras. Em quais situações? Eu posso, de repente, né, me deparar com uma equipe médica, naquele momento pra decidir por um ente querido ali, doutora, por um parente, um familiar, sim ou não pela doação de órgãos. Sim. Normalmente, as situações que levam à morte encefálica são lesões graves, né, traumatismos cerebrais ou, as mais comuns também, AVC, né, acidente vascular encefálico, hemorrágico ou isquêmico, nos quais o cérebro entra em disfunção e, com isso, não consiga se regenerar, digamos assim, se recuperar daquele trauma, daquele insulto sofrido. Às vezes, após uma parada cardíaca prolongada, com reanimação, o cérebro pode sofrer insultos e não se recuperar mais. A partir desse momento, essa pessoa entra em coma. Nem todo coma é igual. Eventualmente, a gente pode ter um coma com reflexos ainda, né? E é justamente esse momento e é esse o diagnóstico da morte encefálica. São testados todos os reflexos para que a gente tenha certeza que o cérebro não está funcionando, que o tronco cerebral não está funcionando, que a gente não tem mais perspectiva de comandar o nosso corpo, né? E aí, então, nesse diagnóstico, tanto nos testes clínicos desses reflexos, como alguns exames adicionais que são feitos. Por exemplo, a pessoa não respira mais sozinha, né? Então, são feitos testes para provar que ela não respirou mais sozinha, que o corpo dela não está, o cérebro dela não está enviando esse movimento, essa ordem de movimento. Então, não respirou sozinha é um dos sinais. E da mesma forma, outro sinal é a ausência de fluxo cerebral detectado por alguns exames complementares. Então, depois desses três passos firmados, é que se diz que a pessoa tem morte encefálica, e normalmente depois de um insulto cerebral grave. A morte, então, não é a parada cardíaca em si, mas a morte encefálica e os demais órgãos continuam funcionando. E a partir daquele momento, a doutora vai ao encontro de algum representante da família, conversar com esse representante da família sobre essa possibilidade de dizer sim para a doação de órgãos. como é que é esse momento? Como é que é esse contato, essa fala com o familiar? Isso é muito difícil, porque as pessoas, na verdade, quando o hospital já é preparado para esse cenário, existem equipes dentro do hospital com enfermeiros treinados para isso, médicos treinados para isso. Porque não é só no momento da morte encefálica diagnosticada que essa família tem que saber. Ela tem que saber o passo a passo. Ela tem que saber desde o comecinho o quão grave é a lesão cerebral, qual é o risco de evoluir para a morte encefálica e depois do início dos testes também ser comunicado do passo a passo de todos os testes, da positividade deles ou não. Então, tudo isso é informado durante o processo de morte encefálica, de diagnóstico de morte encefálica para a família. Então, quando a família recebe o diagnóstico final, ela já está mais consciente que os passos foram executados da forma correta, que realmente não existe mais o que fazer para aquele familiar. E é muito difícil eles receberem essa notícia, mas eles já foram preparados, eles já sabem como é, eles já sabem que foi feito tudo pelo familiar e se sentem mais seguros na hora de dizer o sim da doação. Então, é importante que os hospitais, as equipes, saibam como abordar as famílias, como comunicar os passos e como dizer o quanto é importante essa doação e o quanto eles podem beneficiar outras vidas. E o tempo naquele momento, ele corre contra o relógio, doutora? Depois que tem o sim da família e ao mesmo tempo, por exemplo, uma mesma pessoa, depois de confirmado todo esse momento, pode, por exemplo, doar quantos órgãos e ao mesmo tempo, como é que é também esse momento, depois de entregar esse corpo para o familiar também, doutora? Isso, é bem como você disse, é uma corrida contra o relógio, porque é assim que a família diz sim e todo um protocolo é feito, né? A central de transplantes vai ver quem é o receptor, a partir daí vai se organizar a captação dos órgãos, as equipes são deslocadas para a captação dos órgãos, o centro cirúrgico do local onde está o doador é preparado, da mesma forma o centro cirúrgico de onde o receptor está é preparado. E a família tem total autonomia para dizer, não, eu quero o meu familiar para o velório, o enterro, para a despedida final às seis horas da manhã, por exemplo, e o protocolo de morte encefálica terminou às oito da noite. Nesse período todo, da madrugada e dos horários, tudo tem que acontecer para que os órgãos sejam captados. E aí, não só os órgãos captados, por exemplo, por uma equipe aqui, digamos, Blumenau, recebeu a oferta do fígado. Eventualmente, outro lugar pode receber a oferta do coração. Então, são equipes diferentes, coordenadas de formas diferentes para fazer essa captação. Então, essa logística é bastante difícil e precisa ser muito organizada para que tudo dê certo. E no final das contas, o que importa é o respeito para a família e o respeito ao doador. Então, a gente tem que sempre seguir tudo para que eles se sintam menos lesados ou menos, enfim, tristes, ainda, se é que é possível, né? É verdade. Nesse cenário da morte. E o corpo, doutor, apesar de ser retirado a todos os órgãos ou os órgãos que foram ali, no caso, indicados para a doação, ele é entregue intacto, passa por alguma deformação, como algumas pessoas acabam imaginando, e por isso, muitas vezes, dizem não para a doação de órgãos. É importante falar sobre isso, porque as causas do não passam muito por esses motivos, né? As pessoas imaginam que possa ficar o corpo deformado, que eventualmente possa aparecer alguma coisa que eles não gostariam durante o velório, não gostariam de ficar com essa imagem. Mas não, todo esse cuidado é feito, tanto durante a captação, como depois, cuidado com o corpo, para que não apareça nenhum, nada que seja deformante para a família e nem para as pessoas que estão visualizando. São colocados enchimentos, coisas, para que não apareça que aquele corpo teve a retirada de qualquer órgão. e com certeza isso não vai ser uma coisa que vai ficar gravada na memória da família, não. Doutora Maíra, de um lado, um sim dolorido em meio ao momento do luto, mas do outro lado, também um sim para a vida, uma nova chance, uma esperança sendo renovada daquele paciente que, de repente, pode chegar à vez dele para receber o órgão, né? Esse processo de transplante, doutora, muitas pessoas também imaginam hoje no país que tem um beneficiamento por Y ou por Z, pessoas com mais poder aquisitivo, de repente, conseguiriam passar na frente. Fala um pouquinho sobre essa fila de espera no momento do transplante no nosso país e, ao mesmo tempo, como é que é também essa coordenada aqui no Hospital Santa Isabel, que é a referência para o nosso estado, para o nosso país? É, acho que é muito importante a gente dizer que o Brasil hoje é o maior sistema público de transplantes do mundo. E, independente de quanto dinheiro você tem ou qual é seu poder cognitivo ou aquisitivo, não importa, a fila é única e ninguém vai ser beneficiado pelo seu poder aquisitivo. Não se compra órgãos, né? Não se pula na frente. Existe um sistema muito coordenado, nacional, uma fila muito coordenada na qual o paciente é inserido através do Sistema Único de Saúde, pelo menos no fígado, que é um dos transplantes que são 100% SUS. E, a partir daí, quando vier um órgão e ele for o mais grave, esse órgão vai para ele. Não existe a possibilidade de outro receber, a não ser que haja uma justificativa muito plausível para aquilo. Por exemplo, o primeiro receptor está com uma infecção grave que não possa receber naquele momento, aí sim o segundo vai receber. Mas, se não houver essa justificativa, não existe a possibilidade de pular a fila, de alguém pagar para pular a fila. Pelo menos, todo o sistema é feito de uma forma segura para que isso não aconteça e para que, justamente, ninguém saia prejudicado por não ter dinheiro ou, enfim, por qualquer motivo que a gente possa imaginar que aconteça. Você coordena a equipe de transplante hepático do Hospital Santa Isabel. Já foram feitos quantos transplantes de fígado? Transplante hepático e transplante de fígado, né? A gente acabou de fazer aniversário, né? Uns 20 anos. Agora, são mais de 1.600 transplantes realizados de fígado. Se eu não me engano, 1.610, aproximadamente. Em quais situações, doutora? Pode-se chegar a uma necessidade de esperar por um fígado e, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre patologias, as doenças que acometem ao fígado, cuidados com a nossa saúde nessa área. Sim. Quando a gente precisa de um transplante, em geral, o fígado falhou. A gente chama de insuficiência hepática. A insuficiência hepática, ela acontece de forma aguda ou crônica, ou seja, aquele paciente que tem cirrose, no qual o fígado já entrou em disfunção, já é um processo crônico, mas, inclusive, esteve na mídia, né, recentemente, algumas situações de insuficiência hepática aguda. Às vezes, por medicamentos, chás, ervas, emagrecedores e coisas que a gente utiliza hoje em dia de uma forma meio descontrolada. Então, essas situações, tanto de insuficiência hepática aguda quanto crônica, onde o fígado entra em disfunção, são as situações que exigem transplante. Transplante de uma forma mais urgente para aqueles em insuficiência hepática aguda e de uma forma um pouco mais programada para aqueles em insuficiência hepática crônica. Mas, é claro, tudo isso é regido por exames, pela gravidade. Então, vai receber o órgão, normalmente, aquele que é mais grave, aquele que precisa mais. E a qualidade de vida de uma pessoa que submete, por exemplo, a um transplante, doutora de fígado, por exemplo, dali para frente, é uma nova vida, é uma nova chance, mas como é que passa a ser também essa vida, esse direcionamento com a sua saúde? Acho que a gente bate tanto na tecla disso antes do transplante, porque tem muitas pessoas que não entendem muito bem como é que vai ser a vida delas depois. Então, tudo isso é explicado durante o processo de transplante, de entrevistas, porque eles sabem que eles vão ter que mudar a vida, né? Mudar, entre aspas, vão ter que ser mais saudáveis, vão ter que praticar atividade física, cuidar da alimentação, evitar ganhar peso, porque uma das grandes causas hoje de doença hepática crônica é a obesidade, é a gordura no fígado. Com a pandemia, o aumento do uso do álcool, então depois o transplante não pode beber, tem que manter o peso, fazer atividade física, evitar alimentos processados ou coisas eventualmente que possam levar à gordura no fígado. Então, todas essas coisas são orientadas antes do transplante. Fora isso, tem as coisas que a gente costuma orientar relacionadas à imunossupressão, ou seja, os pacientes vão utilizar medicamentos para evitar a rejeição do órgão. E a partir disso, a gente tem alguns cuidados. Então, evitar, por exemplo, alimentos crus é uma das recomendações, né? Água filtrada, olhar a data de validade de todos os alimentos, coisas para evitar que tenham complicações relacionadas a vírus, bactérias ou infecções que acontecem muito depois do transplante. Então, todos esses passos são orientados antes e a mensagem é seja saudável, né? Você ganhou um órgão, cuide bem dele tanto para você quanto para a família do doador e para aquela pessoa que espera que o seu ente que doou o órgão do seu ente querido e que vai ter alguém cuidando dele. E por falar em mensagem para a gente poder finalizar agora esse nosso momento aqui na TV Galega, o seu recado final para quem nos acompanha e ao mesmo tempo também, claro, em nome da própria equipe do Hospital Santa Isabel, como é que a gente poderia apontuar um olhar para essa equipe e mais do que isso para quem nos acompanha como chegar com essa expressão em casa? Eu acredito nós estamos no setembro verde e a gente tem que bater na tecla do falar sobre a morte, né? Falar para a sua família o quanto é importante e o quanto você quer ser doador porque é isso que vai modificar no final das contas a resposta da família na hora do sim, né? Na hora que ele for pego de surpresa com o médico enfim, ou ter que falar sobre isso sobre a doação então é muito importante que vocês conversem antes que vocês deixem registrado que vocês falem para os seus familiares para as pessoas mais próximas às vezes os filhos o marido enfim, pais seja quem for que saiba que você realmente quer ser um doador porque é isso que vai modificar a vida de muita gente você tem a possibilidade de doar vários órgãos seja coração humão rim pâncreas fígado às vezes até outros tecidos que a gente não fala tanto como pele córnea então assim são vários órgãos que podem ser utilizados depois da nossa morte e isso sim vai fazer a diferença na vida de muita gente que está esperando e tem muita gente esperando um sim de uma família para viver de novo é isso aí doutora Maíra muito obrigada por estar conosco aqui leve também o nosso carinho nosso agradecimento para toda a equipe mais do que isso esse carinho que vocês têm no dia a dia da profissão que com certeza são sinônimo de cuidado de se tornarem anjo na vida de muitas pessoas muitas famílias obrigada tá obrigada Denise mais uma vez por essa oportunidade isso aí gente estamos indo para o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência vamos falar sobre momento eleições e ao mesmo tempo a campanha que vem tomando conta aqui da nossa cidade e região no que diz respeito a valorização do voto e escolhendo candidatos da nossa cidade e região daqui a pouquinho eu volto com esse e outros assuntos aqui na sequência do nosso programa mulheres rapidinho eu volto já e aí e aí e aí e aí e aí